E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patrife, mais uma gameplay da E3 Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí nesse vídeo, um comentário bem bacana Se não é esquecido ainda, se inscreve no canal porque tem muito conteúdo não só da E3, mas de games no geral Todo dia tá tendo gameplay, todo dia tá tendo videozinho da E3, tá iradíssimo Então realmente, estou desde seguida, tá? No vídeo estamos tendo uma gameplay de Hitman 2 Tinha uma demo disponível no... Cetano, na... No showcase da Xbox, né? Que é a Xbox, eles colocaram um lugar pra gente poder testar, jogar os jogos e gravar, né? Disponibilizaram toda essa etapa pra gravar E dentro desses jogos tinha Hitman 2 Eu como um fã da franquia, decidi trazer essa gameplay aí pra vocês Adoro Hitman, adoro Hitman E queria saber se vocês querem conteúdo de Hitman aqui no canal? Porque eu gosto muito, ia ser legal trazer um conteúdo de Hitman Para as pessoas que podem zerar o jogo todos de um caminho diferente Eu acho isso muito divertido Neste momento aí que vocês estão vendo na gameplay, né? Eu tava conversando com um dos desenvolvedores do jogo Ele tava me ensinando sobre como usar o menu pra ver os alvos e tudo mais Eu não tinha entendido o conceito ainda da coisa Eu pensei que eu precisava eliminar os targets vermelhos, né? E tal Então ele tava conversando com ele Eu falei, mano, mas eu saio daqui ou não? E aí eu demorei um pouco pra entender que essa missão Ou esse modo, pelo menos, é Full Sniper, né? A ideia do Hitman 2 é que você conseguiu completar as missões De milhares de maneiras diferentes Então tem N distrações pelo mapa Como vocês podem ver, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo E você consegue ativar tudo isso direto da mira Então eu não preciso nem ir até lá Obviamente que você pode ir, roubar disfarce e tudo isso Mas se você quiser, você pode fazer o jogo Full Sniper Que nem é nesta missão Obviamente que aí você não vai ter a marcação, né? Ele tava me explicando Então assim, todos os inimigos aí nessa situação estão marcados Porque pra essa demo, meu objetivo era só matar a galera e pontuar Mas durante o jogo, você sabendo a localização dos caras Aí sim, você já consegue simplificar esse processo Aí eu comecei a testar a arma Errei! Porque eu não sabia que tinha um atrasinho Eu pensei que seria imediato Não é? Distraí o maluco E peguei um dos meus alvos principais Um bocaço nele Só que aí o maluco começou a preparar pra chamar a segurança Eu entrei em desespero Eu tava jogando no console A mira não é das melhores Ajeitei a mira E consegui mandar um segundo headshot muito bonito Vocês viram que eu tô pontuando ali em cima Tinha uma espécie de um rankzinho lá E eu fiquei até que bem Quando eu joguei, eu fiquei tipo Ai, décimo segundo Alguma coisa do tipo Mas, né? Se pensar que tinha 200 pessoas jogando, tá bom Mas vocês vão entender mais pra frente o porquê Certo? Então aí eu tava entendendo Que tinha várias coisas que eu podia ter feito Pra distrair os guardas E pegar os meus alvos, né? Então eu poderia ter, por exemplo Atirado no cara da banda e tal Encontraram o corpo E aí vira um problema Porque a partir do momento que eles encontram o corpo Começam a avisar o resto da galera Olha lá Eu não percebi Ali em cima apareceu E aí meu alvo começou a fugir Dos dois alvos Que eram as duas pessoas que eu precisava matar E aí o desafio seria só acertar os caras em movimento mesmo Eu aproveitei Dei uma olhadinha E aí Mandei aqui, ó Esse foi Você tá maluco, né? Uma das coisas que eu podia ter feito É atirado mirando um pouco mais pra água Que aí o corpo cai na água E você consegue esconder o corpo Aí eu errei Não dá pra ver que eu errei Aí, aí, vai, vai Ih, demorei Ah, eu tava carregando Ok Essas coisas acontecem também Meu alvo fugiu por fora, né? Por sorte Essa entrada na casa Vai ser muito mais difícil Errei de novo Cara, imagina Aí tá errando tudo, hein? Errei de novo Não, não acertei Nossa, que bala, né, mano? Então, assim É uma demo Que é uma demo Voltada pro Pra esse minigame sniper Que era pontuar e tudo isso O jogo vai ser muito mais Um acidente aqui, pessoal Aconteceu Não sei por que caiu Isso aqui Tava firminha Gente, eu não sei nem onde Pô, mas agora Tô até nervoso Deixa eu posicionar pra cá Melhorou Desculpa, gente Que susto que eu levei Que condição Gente, foi um vento Tá frio pra cacete Ai, você tá muito gelado Nossa, muito frio A gente tá num lugar muito frio Galera, aqui na Califórnia Atestado não funciona Na nossa empresa Tá muito calor na Califórnia E... É uma pesonada a ver lá Tá muito calor E aí os caras botam Sua recondicionada Em 13 graus Aí a sua amígdala Sabe aquela amígdala Essa bolinha aqui, ó Ela vira uma bolota Enfim Aí nessa hora O cara me explicou Ele falou Mano, você tem que matar Todo mundo Só que a gente vai fazer pontos Até aí eu não tinha entendido nada Eu falei Meu irmão Vocês já teriam falado suaves Eu teria ficado em primeiro E aí eu comecei a brincar De matar a galera Eu tinha outros tipos de munição Caso eu quisesse varar a parede E coisa do tipo Mas até aí Tava bem tranquilo A galera já sabia Que eu tava por ali Aí tem uns imbecil Que fica mirando em mim E tudo isso Então nessa hora Eu vi que A demo Era oficialmente Uma demo Né Ela é muito simplificada Então É divertido Eu jogaria isso aí Algumas vezes de novo Mas O maior problema É que você não A IA é muito burra A IA nessa situação aí Foi muito burra E isso me incomodou um pouco Eu espero de verdade Que no jogo final O olhar seja mais inteligente Normalmente é No Ritma IA Não é tão Tão lesada É meio burra Mas não tão burra Aí eles são muito burros Olha esse cara É muito burro, né É muito burro Enfim Então A gameplay Aí começou a se basear Só em zerar Aquilo ali Eu tinha 15 minutos Mano Os caras dão 15 minutos Pra matar todo mundo Eu preciso de dois Pra matar todo mundo Se eu soubesse que a versão Mas tudo bem Imagino vocês estão acostumados A atirar no console Vocês iam tirar isso aí No mouse, filho Me dava um mouse e teclado Ali 40 40 segundos Quantos alvos eram? 15 Pra de 30 segundos Pra matar todos Mas tudo bem Arrogantinho Mas tudo bem Tô brincando Foi muito divertido Uma experiência muito legal Eu gosto muito de Ritman É legal saber que Que tem alguns projetos Do tipo assim Pra brincar e tudo mais E é legal realmente Ver as milhares de possibilidades Que você teria De fazer essa missão Sem ser necessariamente Se vai pando todo mundo Do outro lado do mapa E eu tô bem ansioso Pra Ritman 2 Porque eu gosto muito de Ritman De verdade Peguei muitos Ritman Na minha vida E acho que esse aí Vai ser mais um Muito divertido Pelas características do jogo É um jogo bem único E mesmo assim É um jogo Que muita ação Bota de adrenalina E tudo mais Certo Eu já tava nas últimas kills Esse aí o erra Ah, esse aí o que foge Olha que raiva Olha que vacilo Olha o desesperado Olha o desespero Fuzil É aquele ali já era Olha o Michael Lá embaixo Por isso que eu pontuei mal Mas mano, se eu for jogando aqui Deu imbecil Sem saber o que tinha que fazer Fiquei em 11º A galera que jogou isso aí Não é possível Os caras não sabiam atirar Olha Ela tava indo bem Aí faltava um cara Eu dei uma olhada Localizei Eu queria testar a munição Que atravessa a parede Mas ele já tava correndo Então tudo que me restava Era aceitar um balacinho E finalizar essa vez Gostou do vídeo? Quer mais vídeos sobre E3? Se inscreve no canal Deixa o seu like Um comentário bem fofinho Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixa eu ver se vai aparecer o rank aí Eu não lembro se aparecia na tela Ou se era um rank com outra tela É tanta coisa acontecendo Que a gente fica meio perdendo Talvez o meu rank tenha aparecido aí nesse vídeo Ó, 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 ó Errou Ó, ó Pum Aí eu acertei Deu aquele cheirinho Sabe aquela paulistinha Você dá assim no canto da coisa E aí finalizou Matamos geral Mission accomplished Vamos ver 139 mil pontos E é isso aí E acaba a gameplay Esse aqui é o meu rank Não tem Deixa o seu like se você gostou Se quer mais Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui Um beijo nessas mundinhas maravilhosas Até a próxima E tchau E tchau